Yeah! 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 Music box, man! Eu quero é vencer flores pra sempre, man! Eu quero é vencer flores pra sempre, man! Já sou precisado, só nos duas foi subido Em alto bar e nas alturas não podia cumprir Diga-te que este emprego Andar e invertar-se aqui nem bem Se você estiver no DoD Começa no DoD A música de 6 a.m. De cada um É muito bem Entre os dados Agora tem o DoD Que é 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 o DoD Ah, nós já diminuíram. Vamos outra vez, vender flores, pois, esse é o Lidião, pois. Estás aportizado, quando duas foi a subir, em algum mar e das alturas, como por dia é o seu filho. Diga, quem sempre vem passar em passagem e desprezo, pois sou a ritual, vou ver-te o acento ao trato. E há, o crack é o olhar, se está aqui nas costas de frente, onde relega-se o clato. Não interessa a tua escola, a tua matéria é secreto, e sempre das coisas, muitas vezes o rap arrupece. Um dos negros descreve, se atranteve para baixo, sentidora para se separar o mundo dos livros das frases. Sou ex-miss, a minha equipe, o clube, o combate, eu estou estilado, adoro-te o ex-miss e lá no parque. Estás a noite, porque o ex-miss e estou no quarto, hoje em seu coito, estou mesmo com a embutida e no quarto. Parque, também estou com a dor e flexi, até ficar-te com a cabeça, com o propósito, e eu sei grande. Grande, grande, grande. A minha cena não é curta, pessoal, estou querendo ver a trans-loar, man, a trans-loar. Eu estou a fazer uma cena, é assim. Eu quero rock, agora 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 eu quero rock. Obrigado.